Tipos de normas programáticas na Constituição Federal de 1988 As normas programáticas constituem um conjunto específico de normas constitucionais cujo objetivo é delinear programas e diretrizes a serem seguidos pelo Estado, orientando suas ações em diversas áreas sociais, econômicas e organizacionais. Essas normas têm a função de promover o desenvolvimento e o bem-estar social, estabelecendo metas e objetivos a serem alcançados pelo poder público. Com base nas classificações propostas por Pimenta, as normas programáticas podem ser divididas em quatro tipos principais. Normas programáticas em sentido estrito, normas programáticas meramente definidoras de programas, normas programáticas enunciativas ou declaratórias de direitos e normas programáticas definidoras dos fins organizacionais, econômicos e sociais do Estado. As normas programáticas em sentido estrito são aquelas que mencionam explicitamente a necessidade de uma legislação futura para a implementação do programa que veiculam. Elas estabelecem um plano ou objetivo a ser seguido pelo Estado e exigem que o legislador crie leis específicas para tornar esse plano efetivo. Um exemplo clássico desse tipo de norma é a que trata da política agrícola, que prevê a implementação de um programa de reforma agrária, necessitando de leis complementares para detalhar os critérios e procedimentos para a distribuição de terras. Por outro lado, as normas programáticas meramente definidoras de programas estabelecem os programas sem mencionar a necessidade de atuação legislativa por meio de leis específicas. Essas normas indicam os objetivos a serem perseguidos pelo Estado, mas não dependem de regulamentação adicional para terem validade. Um exemplo é a norma que define a segurança pública como dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, estabelecendo diretrizes para a atuação dos órgãos de segurança pública sem a necessidade de legislação complementar. As normas programáticas enunciativas ou declaratórias de direitos são aquelas que enunciam direitos, geralmente de natureza econômica ou social, sem especificar a forma de sua implementação. Elas vinculam todos os órgãos públicos à sua observância, mesmo na ausência de regulação infraconstitucional específica. Um exemplo dessas normas é a que garante o direito à educação, que estabelece o dever do Estado de assegurar a educação básica a todos os cidadãos, vinculando às autoridades públicas a promoção desse direito, ainda que a forma exata de sua implementação possa variar conforme as políticas adotadas. As normas programáticas definidoras dos fins organizacionais, econômicos e sociais do Estado fixam os objetivos e princípios que orientam a organização do Estado, incluindo aspectos econômicos e sociais. Essas normas estabelecem os fins a serem perseguidos pelo Estado na condução de suas políticas públicas, como a busca pelo desenvolvimento econômico sustentável e a promoção da justiça social. Um exemplo é a norma que estabelece a ordem econômica, fundamentada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, com o objetivo de assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social. A aplicabilidade das normas programáticas é uma questão de grande relevância para a efetivação dos direitos previstos na Constituição Federal de 1988. Embora essas normas estabeleçam diretrizes claras, sua implementação prática depende de uma série de fatores, incluindo a vontade política dos governantes, a disponibilidade de recursos financeiros e a capacidade administrativa do Estado. Por esse motivo, muitas vezes, a efetivação dos programas delineados pelas normas programáticas enfrenta desafios significativos que podem comprometer a realização dos objetivos constitucionais. A importância das normas programáticas está na sua capacidade de orientar a formulação e a execução de políticas públicas, estabelecendo um marco normativo que direciona as ações do Estado em áreas fundamentais para o desenvolvimento social e econômico. Elas funcionam como um guia para os gestores públicos, indicando os objetivos que devem ser perseguidos e as prioridades que devem ser observadas na alocação de recursos e na implementação de ações governamentais. Um exemplo concreto da aplicação das normas programáticas pode ser visto na política de saúde pública. A Constituição Federal de 1988 estabelece que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, definindo diretrizes para a organização do Sistema Único de Saúde, SUS. Essa norma programática exige a criação de políticas e programas que garantam o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, promovendo a melhoria das condições de vida da população. Para sua efetivação, é necessário que os gestores públicos elaborem e implementem leis e políticas que atendam às diretrizes constitucionais. Outro exemplo é a política de educação, que também é baseada em normas programáticas. A Constituição Federal de 1988 determina que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Para tornar esse direito efetivo, o Estado deve implementar políticas que garantam o acesso à educação básica de qualidade, desde a educação infantil até o ensino médio, e promover programas de formação continuada para os profissionais da educação. Além disso, as normas programáticas têm um papel fundamental na promoção da igualdade e na redução das desigualdades sociais e regionais. Elas estabelecem diretrizes para a implementação de políticas de inclusão social, desenvolvimento regional e combate à pobreza. A Constituição Federal de 1988 prevê a adoção de medidas que promovam a integração social e econômica das regiões menos desenvolvidas, incentivando a criação de programas que estimulem o crescimento econômico e a geração de emprego e renda nessas áreas. É importante destacar que, apesar de serem diretrizes, as normas programáticas possuem caráter vinculante, ou seja, obrigam os poderes públicos a adotarem medidas para sua efetivação. No entanto, a concretização dessas normas depende, em grande medida, da atuação do Legislativo e do Executivo na elaboração e implementação das políticas públicas necessárias. A atuação do Judiciário também é crucial para garantir que as normas programáticas sejam observadas e para corrigir eventuais omissões ou descumprimentos por parte dos outros poderes. A eficácia das normas programáticas pode ser limitada pela ausência de regulamentação infraconstitucional específica ou pela falta de recursos para sua implementação. No entanto, a sociedade civil tem um papel importante na fiscalização e cobrança da efetivação dessas normas, pressionando os gestores públicos a cumprir os objetivos estabelecidos pela Constituição Federal de 1988. A participação ativa da sociedade é essencial para garantir que as normas programáticas se traduzam em políticas públicas efetivas e em melhorias concretas na qualidade de vida da população. Em conclusão, as normas programáticas representam um componente crucial do ordenamento jurídico brasileiro, orientando a atuação do Estado na promoção do desenvolvimento social e econômico e na garantia dos direitos fundamentais. A classificação dessas normas em diferentes tipos ajuda a compreender sua aplicabilidade e os desafios envolvidos na sua implementação. A efetivação das normas programáticas depende da articulação entre os poderes públicos e da participação ativa da sociedade, visando a concretização dos objetivos constitucionais e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!